E aí pessoal, estou aqui com o Manoel, motoqueiros do bairro. Tudo bem galera, tudo bem? Aqui é o Manoel, motoqueiros do bairro. Estamos aqui batendo um papo, depois a gente vai se contra-marchar e bater mais um papo aí. Como é que você sabe que está gravando certo? Está tudo desenquadrado esse negócio. É, agora tem um... Ela pega bem o áudio? Pega, pega, razoável bem. Mas eu acho que está apontando mais um, mas como tem um ângulo de visão... Então está pegando. Está pegando. Está aqui meu amigão, MacLei. Não conhecia pessoalmente, não sabia que você era gordo. Você não é gordo, você é magro. Eu era gordo. Ah, eu era gordo. Eu era, não sou mais. Ela colocou ele na linha, olha. Eu entrei também. E aí galera, é isso aí galera. Valeu pessoal, até mais tarde aí. Até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau. E aí